Fala galera do Offroad, tudo bem? Eu sou o Eduardo da MX Parts e hoje a gente veio gravar esse vídeo a pedido dos nossos clientes que tinham algumas dúvidas sobre o que presentear aquele viciado em duas rodas. Bom, o Natal está aí, então a gente separou algumas ofertas especiais para vocês. Na faixa dos R$ 49,00, a gente vai ter uma variedade enorme de camisetas no site, então são da marca Unity, tem da Fox, tem da Open Stars, tem uma variedade grande de camisetas lá. Para você que quer uma outra opção, um produto que tem um desgaste natural, que é um produto que acaba, devido ao uso, ele acaba desgastando na palma da mão, nos dedos ali, e um item bem legal para se presentear é uma luva. Só perguntar o tamanho da luva, que vai acertar, não tem muito segredo. Esse é um produto bem legal, que está na faixa de R$ 59,00. Eu tenho aqui mais algumas coisas no saco do Papai Noel, que eu vou pegar para vocês darem uma olhada. Por exemplo, esse protetor de mão da Acerviz. Esse protetor de mão aqui é um protetor de mão fechado, e ele é da Italiana, que dispensa apresentações, um produto muito top, que está na faixa dos R$ 89,00. Então, aquele amante das duas rodas que faz trilhas, é duro, esse produto aqui com certeza vai agradar a ele. Deixa eu dar mais uma olhadinha o que eu tenho aqui. Bom, esse aqui é um item indispensável para quem faz trilhas, é duro também. É uma bermuda de proteção. Na faixa dos R$ 200,00, você compra um produto desse daqui, que ele serve para várias funções. Ele tem as proteções laterais, ele serve como se fosse uma cueca, que você veste ela por baixo da roupa técnica. Então, quando você vai trocar de roupa também, você está com essa bermuda por baixo, então você pode trocar de roupa mais tranquilo. Além das proteções laterais, ela tem uma parte de espuma aqui na parte central, que serve para dar maior conforto para o piloto, que passa, às vezes, bastante tempo em cima da moto. Bom, dando continuidade, na faixa dos R$ 210,00, a gente vai ter óculos da marca Oakley. O Google de proteção da Oakley, na faixa dos R$ 210,00. É um preço incrível para esse tipo de material, né? Ainda na faixa dos R$ 200,00, R$ 279,00, a gente já encontra óculos de sol. O verão está aí, né? Então, é bom se proteger dos raios solares. Então, óculos de sol da Oakley é a partir de R$ 279,00. Corre que tem as últimas peças lá com esse preço super especial, hein? A gente tem algumas opções para quem está disposto a investir um pouquinho a mais. Na faixa de R$ 359,00, a gente vai ter esse capacete da marca Fox, é o V1, e ele tem vários modelos, várias cores, né? E opções de tamanho também. Então, é um presente para quem quer proteger aquele amado, enfim. É um item bem legal. A gente vai ter na faixa de R$ 399,00, esse tênis da marca Fox. Esse que é um produto que é adorado pela galera do Off-Road, né? Então, é um produto que a gente tem uma grade de tamanhos, de cores. São vários modelos que estão com esse preço promocional. Dá uma olhadinha no site que com certeza você vai achar algum que agrade aquele seu amigo, aquela pessoa que gosta da vida sobre as duas rodas. Bom, além dessas, temos muitas outras ofertas no site. A gente preparou um hot site especial para vocês, com vários itens com preços muito bacanas. Dá uma olhadinha lá e se tiver qualquer dúvida sobre o tamanho, para não errar na compra, dá uma ligadinha para a gente, manda um e-mail, deixa a sua mensagem no nosso Facebook, e com certeza a gente vai te responder com muito prazer. Se está gostando desses vídeos, se inscreve no nosso canal e quiser continuar recebendo as notificações quando a gente postar coisas novas. Um grande abraço!